O artigo 965 fala assim, goza de privilégio geral na ordem seguinte sobre os bens do devedor. 1, inciso 1, o crédito por despesa do seu funeral, feito segundo a condição do morto e o costume local. Então, a pessoa faleceu, a família teve despesa lá com caixão, com sepultamento, seja o que for. Aquela pessoa que providenciou o caixão, que providenciou o sepultamento e não recebeu, ela é um credor com privilégio geral. Não só ela, mas de todos os oito incisos que o artigo 965 traz. O crédito por despesa com o luto do cônjuge, o crédito por custas judiciais ou por despesas com a arrecadação e liquidação da massa, o recebimento pelos salários dos empregados de serviço doméstico do devedor, dos seus derradeiros seis meses de vida. Veja, o artigo 965, ele traz o quinto grande grupo de credor. São os credores com privilégio geral. Eu sou capaz de apostar que você não sabia disso. Você talvez só sabia que tinha lá, credor alimentar, credor fiscal, o credor que tenha uma garantia real, mas esses grupos do Código Civil, credor com privilégio especial do artigo 964 e credor com privilégio geral do artigo 965, eu sou capaz de apostar que você não conhecia.